Olha, se prepara, você que está acompanhando a série de vídeos que eu estou fazendo sobre construção aqui na Central Flórida vai se surpreender. Quanto mais próximo a gente chega das praias do Golfo, mais casas, assim, costais a gente encontra, tá vendo? Aqui a gente está a 5 minutos de Gasparilla Island, que é um parque estadual lindo, uma praia realmente linda, super exclusiva, não tem muvuca, né? E você vê, o padrão de casas aqui é alto, né? Estou numa rua que tem 3 terrenos à venda, né? Os 3 com fundo para o canal, ó, te mostrei um ali que a gente passou, tem mais um aqui, você está vendo? Olha o padrão de casa e olha como é o terreno, o terreno já é assim, ó, já vem gramado, mil metros quadrados, né? E olha que bacana, olha essa casa, ela é bem típica dessas casas aqui do Golfo, né? Você sabe por que ela é alta assim, ó, tá vendo? Embaixo é só garagem, área de serviço, porque eventualmente, se tiver um furacão, pode jogar água para dentro, pode inundar. Então você deixa a garagem, serviço embaixo e toda a casa fica em cima, por isso a maioria das casas aqui são assim. Mas as casas não voam, as casas não estragam, né? E é muito bacana porque aqui você junta as duas coisas, você tem um terreno com acesso ao mar, então você tem o barco na sua casa, né? Você pode sair daqui de barco, tem várias ilhas aqui perto e tal, ou de carrinho de golfe, você anda cinco, seis minutos, você está no Parque Estadual com essas praias lindas que eu estou te falando. Esse terreno está bem facinho para eu te mostrar, né? Você olha os vizinhos, olha, né? Paisagismo tropical, tá vendo? Essas ravenalas, ó, que são essas árvores do viajante, as palmeiras da Flórida, Sabaopalm. Aqui o fundo de pedra, né? Você vai achar muito assim, areia branquinha com concha, né? Que é característico dessa região, o próprio solo aqui é assim. E vamos dar uma espiada, o terreno já vem com uma doca de barco, ó, para você. Sabe quantos? 185 mil dólares esse terreno, ó. As casas feitas aqui, depende o tamanho, o acabamento, vão valer mais de um milhão de dólares. Olha que legal, tá vendo? Então você está aqui num braço, né, de rio que tem acesso ao mar. Você pode fazer a doca que você quiser. Essa é uma simples para um barco grande aqui, tá vendo? E aí você nota, tem gente que tem barco pequeno, barco grande, ali tem um lift, né? Você tira o barco da água, não sei se você viu ali o que eu te falei, ó, Tá vendo? Ali bastante. Ele tem uma prainha de areia branca com conchinha, olha. É um lugar muito exclusivo, muito legal. E eu fiquei surpreso, eu de verdade achei que eu ia achar terrenos aqui mais caros. Claro, tem mais caros. Mas um terreno desse, pronto para construir, com água, energia, energia toda subterrânea, cabeamento, né, de internet, telefonia, todo subterrâneo. Então você não vê postes aparentes, né? Alto padrão, né? Altíssimo padrão, paisagismo, por 185 mil dólares, né? Para fazer uma casa e vender por um milhão ou mais, ganhar entre 15% e 25%, é o que o construtor diz que é real e que é possível fazer aqui. Eu achei uma grande oportunidade. Vamos dar um pulinho, ó, naquele outro ali. Esse aí não está parecendo até um pouco mais largo, olha. Vamos checar lá. Olha essa casa amarela que bonita. Repara, ó, se você dá um zoom aí, Lucas, você vai ver que na janela ele tem os shutters, tá vendo, ó, que são essas proteções de alumínio. Em época de furacão, eles fecham, né, e as janelas ficam protegidas. Mas esse terreno, ele é maior até que aquele ali, ó, muito grande. Talvez sejam até dois aqui. Preciso checar para você, tá, a venda, né? O que é bacana dessa região é que vários desses condomínios permitem aluguel de temporada. Vai ser um aluguel de temporada de alto padrão, né? De áreas aqui, de casas de frente para o mar, custam aí até dois, três mil dólares. Casas aí de dois, três, quatro milhões de dólares, né? Olha que canal lindo, tá vendo? Aqui já é um pouco diferente desse lado, ó. A gente tem o Sea Wall, né, que é esse muro. Esse terreno ainda não tem o lote. E você vê, ó, tá vendo como fica bacana? Gostou, né? Tá vendo? E um dia lindo para a gente gravar, né? Então tá aí, mais uma boa opção para a gente construir aqui na região de Port Charlotte, North Port. Eu te apresentei terrenos a partir de 13 mil dólares, que na minha opinião é melhor você comprar, aguardar uns dois anos, esperar valorizar, né? Os bons já para construir de 25 a 50, né? E agora, com o canal, te apresentei a partir de 85 mil, esse alto padrão 185 e outros que dá para sair com veleiro 220 mil. Tem muita opção. Então, na maioria dos casos é isso. Você compra o terreno, contrata o construtor que eu te recomendo, que eu te indico, e você pode até financiar a obra, né, desde que não passe de 70% do valor do imóvel, e você vai ganhar aí entre 15% e 25% entre 8 e 10 meses, que é o tempo de execução da obra. Então, é um bom negócio para quem quer girar o dinheiro rápido, né, e fazer uma rentabilidade maior do que a rentabilidade de aluguel. Gostou? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo. Se quer ver mais vídeos de construção, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sua imobiliária aqui em Port Charlotte, onde uma novidade espera, olha, em grande estilo. Até o próximo vídeo. Tchau!